e aí conseguimos gente conseguimos conseguimos passar ele para lá olá pessoal tudo bem com vocês galera voltamos ficamos alguns dias aí sem vídeo no nosso canal né gente e o pessoal estava preocupado né pessoal eu peço desculpa a todos aí que ficaram preocupado com a gente para a gente ter dado esse sumiço né mas não foi culpa da gente não pessoal é a gente ficou sem energia aqui no sítio e aí não deu para gravar vídeos né durante esses dias aí ficamos dois ou três dias sem vídeos e recebemos várias mensagens no whatsapp lá no instagram até minha esposa também recebeu mensagem lá no instagram dela né que o pessoal estava preocupado agradeço a todos a preocupação agradeço a todos e pela preocupação por se preocupar com a gente pelas mensagens que o pessoal envia para gente aí né agradeço todos mesmo porque realmente a gente está num lugar isolado né pessoal e aí o pessoal se se preocupa né inclusive agora pouco estava falando com meu amigo João Lima se não te engano de Ribeira próximo de Ribeira que aí alguma coisa assim nunca lembro exatamente o local lá do João Lima ele mandou mensagem falando né que já seguiu todos esses passos que que eu estou fazendo essa trajetória né ele já passou né então ele sabe bem como que é a situação né às vezes pode antigamente claro não tinha energia em lugares remotos assim né igual esse a nossa energia que a gente conseguiu a gente conseguiu a pouco tempo né e daí com a energia posteriormente a gente foi conseguindo outras coisas né comunicação a internet celular rural então várias outras coisas a gente conseguiu é foi possível através da energia né que se não tivesse a energia não teria essas outras conquistas né e graças a Deus a gente vai conquistando aos poucos aqui a nossas nossas coisas né mas esse vídeo de hoje pessoal é só para passar aqui mesmo para comunicar a todos que estamos todos bem né estamos no sítio graças a Deus né não tem nada de errado está tudo tudo bem com a gente só minha esposa também né na verdade é ela passou muito muito muita dor de dente nesses dias né dor de dente dor de cabeça ela não estava muito bem também mas agora já está bem melhor né por causa também que estava chovendo bastante acredito sim muita friagem né e aí ela passou meio um pouco com dor de dente fala Clarice com o pessoal lá lá fala lá pessoal a gente vai mostrar mostrar para vocês como que está a adaptação dos nossos pavões pessoal e o nosso peruzinho não está dando sossego para os pavões não gente os pavões já estão bem adaptado aqui no nosso sítio vem para cá volta para lá o pavão adulto ele fica maior parte lá na tá ruim para engravar aqui porque eu tô com a mais clarice no braço é o avão adulto ele fica maior parte lá para outro lado lá lá para casinha lá mas é difícil ele sair daqui pessoal porque o peruzinho fica cercando ele aqui ó olha onde eles estão aonde eles acostumaram a dormir ali gente olha lá tá todos eles lá tá todos eles ali em cima ali ó no chiqueiro dos porcos a gente ainda não reformou o chiqueiro dos porcos pessoal ainda não conseguimos porque falta é telha falta a madeira e também sobre isso que eu queria falar com vocês pessoal o que que a gente tem para falar nesse vídeo a gente vai aproveitar esse vídeo para falar né olha lá o pavão o peruzinho fica aqui cercando eles gente e eles estão aqui ó vou mostrar eles bem de pertinho lá para vocês verem onde eles estão eles se acostumaram a dormir para cá eu tirei eles lá da casinha né e eles acostumaram a dormir para cá nesse na verdade até eu preferi que eles viessem dormir aqui também porque aqui tem a lâmpada e aí é um pouco longe da casa só né mas o pavão ele é bem barulhento né qualquer barulhinho eles gritam né vamos virar aqui a câmera para mostrar para vocês pode tá o grandão ali ó eles eles acostumaram dormir nessa parte aqui que é protegidinho da chuva aqui né e eles aí eu até preferi porque aqui tem mais espaço é aberto assim mas logo a gente vai tá fazendo um viveiro para eles né vai ficar bem bacana logo não sei né também né filha aqui aí logo não sei né gente se a gente vai fazer logo esse viveiro para eles né porque é meio complicado né pessoal é tudo que a gente precisa fazer aqui vai tudo vai muito dinheiro né e é bem difícil bem complicado mão de obra muito muito caro pessoal aproveitando que mostrar os pavões né então aqui eles ficam nessa parte aqui ó todo aqui eu preparei coloquei esse puleiro que tava lá na eles estavam dormindo lá lá naquela partinha da casinha lá né e aí agora eles passaram a dormir aqui aqui eu deixo ligado a lâmpada essa lâmpada tá aqui ó a noite ela fica ligado então para não ter perigo de morcego vim morder eles aqui né para eles não pegar doença nem nada e também para não ter perigo de predador né predador ele não vem na na luz né onde tá claro a gente tá iluminada ele não vem e aqui nessa parte aqui gente eu improvisei aqui aqui para eu cerquei aqui com sombrite olha lá ele voou ele voou para lá vai ser bem pertinho dele aqui eu cerquei aqui pessoal com sombrite com a lona ali no fundo essa aqui é uma parte da baia do chico dos pocos também aqui eu coloquei os paisões aqui ó que tá os paisõezinhos aqui a gente tem duas fêmeas de paisão versicolor e um casalzinho de paisão dourado é filha vai lá vai vai lá ver o bichinho sei lá vai a claricinha gosta muito dos bichinhos ela ama os bichinhos todo dia ela levanta ela quer ver o boi ela quer ver o burrinho ela não sossegue quando a gente não leva ela para ver os bichinhos é um bichinho filha viu que lindo a clarice é uma figurinha então aqui eles estão aqui pessoal aqui está comidinha deles né a água tá ali a gente vai colocar mais para frente agora uma serragem aqui para forrar o chão para eles né para ficar melhor né vai ficar bem melhor pois que a gente colocar a serragem aqui entrar aqui para isso que eu entro aqui dentro também não olha para vocês virem pessoal coloquei o sombrite aqui ficou bem melhor do que lá onde eles estavam né aqui ficou bem bacana e os pavões agora como eles estão adaptados soltos bem bem filha bem bem olha eles já estão lá os três vem vamos vamos lá cercar o pavão vamos bem vamos os pavões como eles já estão adaptados solto então eles eles vêm aqui para o para essa parte aqui né eles vêm e volta a hora que eles querem né ficam super tranquilo super bem à vontade né pessoal olha tem esse pulírio para ele subir aqui só que o único problema é que o peruzinho fica cercando eles aqui né então eles não estão conseguindo é ir para lá porque peruzinho ataca eles ataca mais é o mais o mais velho né o adulto né ali tá um pouco de mato eu não deixo muito eles irem para lá por causa da floresta né que aqui já pega essa parte de floresta e eu não eu prefiro que eles não vai falar para eles não se perderem na floresta né vem filha vem aqui ó tem essa parte aqui que é só mata né gente vou mostrar para vocês ali o riacho parece aqui ó vou mostrar aqui o riacho pessoal depois eu vou lá e seco eles lá por cima ó aqui se eles levantarem voo aqui eles vão parar lá embaixo lá ó lá onde passa o córrego ali ó onde passa lá então aí por isso que eu sempre estou atento aqui né para eles não ir para essa parte de cá mas eles já estão bem adaptado bem mansos né eu vou ter que passar pelo outro lado da cerca para cercar eles porque se eu for aqui atrás deles eles vão cada vez mais para cima vão passar aqui aí 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 eu vou aqui ó cerco eles lá como tem essa cerquinha eles não são muito de de pular né eles normalmente eles sobem por puleiro eles pulam bem pouco aí eles sempre vão acompanhando a cerquinha e aí para as vezes de manhã cedo para tirar eles lá até a gente tem que vir ali para tocar eles para o lado de cada cerca porque eles não aqui ó o pavão mais velho esse maior ali ele é mais manso que os outros eu esqueci de abrir a porteira lá para fazer eles passar para lá já ele é bem mais manso que os outros e uma só o galho aqui clarice clarice agora e clarice se apurou tudo né clarice passamos o mato olha estão indo correndo agora estão um pouquinho arisco acho que porque eu tô gravando mas normalmente eles não são arisquinhos assim não gente eles são bem mansinhos e ficam bem próximo da gente eu vou abrir a porteira ali para eles passar lá para aquele lado de lá eles estavam para lá até agora pouco mas aí eles preferem ficar aqui empuleirado eles não saem muito né a pavoazinha já está perto da época de reprodução também né vamos abrir aqui não quer ir para lá filha vamos abrir aqui pavão vou abrir aqui e vou cercar eles lá vamos vamos para lá vamos e aqui tá muito mato gente ainda tem que limpar aqui sabe tem muito mato aqui mas faz parte né gente aqui é sítio né então mato vocês vão ver para todo lado aqui né a gente tem que fazer uma limpeza mas é bem complicado complicado tá muito serviço né bastante serviço no sítio tem muito serviço agora a gente vai fazer eles passar para lá você quer ir onde é o pavão limpar as que entrar lá dentro depois nós vamos lá lá passou um para lá para lá outros dois foi por abaixo eu vou ter que cercar lá para eles voltarem vamos ver se o blue vai passar ali a porteira vamos cercar lá por baixo eita voltaram pessoal não consegui tocar eles para lá não a desistir fui tentar ela voou ah o grande tá batendo naquele pavão grande tá batendo no menor por isso que tá dando trabalho para encercar eles aqui olha lá passou o outro olha lá ele voou ele voou ele tá assustado por causa de eu estar cercando ele aqui ele tá assustado agora vamos fazer o gru ir para lá também porque eles ficam aqui e não vão lá pastar né é bacana que eles vai para lá para eles pastarem né vai vai vamos fazer ele voar a pavoa passou voou para baixo ele voou para baixo da porteira a pavoa passou para lá então só falta só o pavão maior agora só falta só aquele ali ó ele não quis passar não esse aí ele é o mais velho né então ele bate nos mais jovens por isso que os mais jovens fogem dele por isso que eles estavam a risco né na verdade não é que eles estavam a risco eles estavam fugindo desse daí esse mais adulto né não tá aparecendo muito ele por causa da sombra vamos ver se a gente seca ele ali e aí vai ele não quer ir não vamos ver se a gente faz ele ir para lá vai 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 aí aí conseguimos gente conseguimos conseguimos passar ele pra lá pronto ai cansei aqui gente de colocar a Clarice no chão vem Clarice vem 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 Clarice gente eu cansei tentando fazer eles passarem pra cá e agora consegui agora a gente vai tocar ele fazer ele voltar lá e ir lá pra perto do rancho onde ele está acostumado a ficar ele sempre fica lá mas ele tá acompanhando a cerca aqui porque ele tá querendo voltar ele tá lá pro puleiro dele olha ele vai acompanhar a cerca ele tá querendo voltar olha ele tá sempre acompanhando aqui ó vai vai aí gente agora sim agora ele vai lá pra pro rancho lá pessoal olha só pessoal pra quem não conhece nossa casinha pra quem sempre tem comentado aí nos nossos vídeos né que nunca viu nossa casa ó nossa casinha fica lá gente lá depois da lagoa lá ó essa casinha é uma casinha bem pequenininha a gente já mostrou um pouquinho aí da nossa casinha na algum vídeo aí logo a gente vai mostrar toda a nossa casinha ali aos detalhes pra vocês nossa casinha nosso barraco que é a nossa cozinha né nosso barraquinho lá improvisado a gente vai mostrar porque o pessoal tem pedido bastante né e a gente vai abrir ali a nossa casa para vocês conhecerem é bem simples bem humilde como vocês sabem né aqui não chega veículo não chega material de construção e tudo para a gente fazer aqui é bem dificultoso né então a gente fez a gente faz conforme dá né e até eu queria ver pessoal com vocês era isso essa questão também da nossa casinha aí que a gente teve a arrecadação do nosso burro né é como a gente ganhou um burrinho do meu pai não quer ir para lá não como a gente não quer ir para lá como a gente ganhou um burrinho do meu pai e o meu filho né ganhou na verdade e a gente ganhou mais um burrinho lá do seu evaldo que o seu evaldo vai trazer para gente até o seu evaldo ele ele sugeriu né para a gente ao invés de comprar outro burro nesse momento a gente fazer a cozinha né fazer uma reforminha ali para melhorar nosso rancho né com o valor do burro já que ele está já que ele se juntou lá com o grupo dele benditos e católico para nós não pegar o bar roubar é como ele se juntou com o grupo dele lá para nos presentear com um burrinho aí ele sugeriu que a gente reformar se a nossa casinha reformar se não né fizesse a cozinha né porque aqui a gente tem que pagar para tirar madeira né ferrar madeira não vai na água não clarece não e a calicinha teimosa é então ele aqui tudo é muito caro gente tudo muito caro para serrar aqui o dia do rapaz para serrar aqui é 200 reais o dia então fica bem caro o rapaz serrar aqui é dez dias já dá dois mil e dez dias não faz opa tá caindo com dez dias não serra toda a madeira não então com 20 dias vai uns 20 dias mais ou menos para serrar a madeira ali do da cozinha né daí tem que puxar ainda então vai bastante dinheiro né e eu acredito sim que o valor que o pessoal graças a deus muita gente contribuiu a gente vai ainda vai fazer o vídeo sobre isso não deu tempo a gente fazer ainda a gente vai ver o valor que a gente conseguiu arrecadar ali eu acredito que vai dar para pagar aí uns 20 dias de trabalho para o pessoal para o rapaz serrar a madeira para a gente né fazer as tábuas olha aí ó nossa casinha ali ó então nossa casinha tem umas coisas na frente ali que é um zapeiro dos animais que acabei chegando de noite deixei ali né mas nossa casinha é essa aí gente a gente tem que fazer a casinha lá a cozinha a gente tem que fazer uma uma lavanderia aqui para minha esposa também ó que ela tá lavando roupa aqui no tempo ainda né graças a deus meu pai deu essa máquina esse tanquinho aqui para a gente trazer para ela lavar roupa também né e ela lava roupa aqui gente por enquanto né vai cair aí para a Clarice então a gente tem intenção de fazer aqui uma lavanderia né fazer uma lavanderiazinha aqui e fazer a cozinha lá mas tudo isso depende de dinheiro né gente e eu queria aí a opinião de vocês se a gente compra outro burrinho para se a gente comprar outro burrinho a gente vai ficar com 3 3, 4, 3, 4, 4 burrinho né então é bastante assim a gente precisa assim dos animais mas eles vão ficar maior tempo aqui parado sem uso do que com uso né quando a gente precisa sim é bom ter mais hoje a gente precisa mais é da nossa cozinha né então se o pessoal concordar aí concordando que é que podemos fazer a nossa cozinha utilizar o valor do burrinho para serrar madeira já que seu Ivaldo vai trazer o outro burrinho para gente aí a gente faz a nossa cozinha né vem Clarice vem e mas é isso aí a gente vai vamos virar aqui para finalizar o vídeo bom pessoal então é isso aí a gente queria é conversar mais um pouco na verdade com vocês sobre esse assunto né a gente falou um pouco mais para o final do vídeo mas é nosso nosso objetivo aqui é deixar tudo muito esclarecido né pessoal porque a gente falou que ia comprar o burrinho aí não ainda não compramos né e bastante gente sugeriu né para gente fazer a cozinha né tem um pouco mais estabilidade aqui com a família e a gente vai vai ver vamos tá vendo tá vendo com os amigos aí porque foi contribuição dos amigos né então a gente tem que ter aí a aprovação dos amigos aí que contribuíram com a vaquinha e com o pix né na verdade bastante gente também é algumas pessoas já fazendo o pix lá na nossa conta aí para a gente construir a nossa cozinha aqui né então e outros sugeriram né nossa nossa cozinha aqui ó outras pessoas sugeriram para a gente fazer isso e a gente precisa da aprovação de da maioria aí se vocês querem que a gente compra outro burrinho além do burrinho que a gente já ganhou dos dois burrinhos que a gente já ganhou se vocês querem que a gente compre mais um porque daí vai ter a três ou se a gente pode usar o valor para pagar a parte do da mão de obra aqui do rapaz para serrar madeira beleza valeu valeu conto com vocês aí com o apoio de vocês aí um abraço a todos pessoal Deus abençoe a vida de cada um de vocês Deus abençoe cada um de vocês tem contribuído no nosso canal com o pix Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem apoiado nós aí com comentários né é com palavras e que sempre nos apoiaram aí pessoal eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês aí a vida de cada um de vocês muito obrigado mesmo pela força pelo apoio por assistir nossos vídeos pelo like por compartilhar Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí beleza valeu 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 abraço a todos e eu aguardo vocês no próximo vídeo vai pra lá porca vai